Não é possível que a gente tolere o golpe que se tentou fazer no dia 8 de janeiro. Queremos que o Brasil garanta a democracia, o direito do voto, o respeito ao voto, o respeito às instituições democráticas desse país. A Enel, a distribuidora de energia, está deixando São Paulo às escuras. O bolsonarismo, a extrema-direita, ao invés de fazer uma discussão correta sobre o que falta ainda fazer, o que é importante fazer, quais são as questões que estão colocadas, não, preferiu ficar atacando o ministro Paulo Pimenta. E o cenário no Brasil já é completamente outro. O Brasil vem se projetando cada vez mais no cenário internacional. O presidente Lula retomou uma diplomacia ativa e altiva, colocando o Brasil exatamente no lugar que ele deve estar, que é dialogando com os principais países do mundo e construindo uma política de paz internacional. Aprovamos projetos que vão fazer políticas sociais importantes para o país. É o caso do Bolsa Família. que nós vamos lutar para que se faça uma modificação no artigo 142 da Constituição Federal, retirando aquela parte que trata da chamada garantia da lei da ordem. Isso não é papel dos militares, deputado. Isso é papel das forças democráticas, das forças instituídas. Enquanto o sistema financeiro continua lucrando horrores com essa taxa de juros do Banco Central, nós vemos empresas brasileiras sofrendo, sofrendo, decaindo, perdendo as suas condições de sobrevivência e de competitividade. O emprego está aumentando no Brasil, a inflação está caindo, a situação da economia é muito favorável. Mas o que a gente assiste é o Banco Central querer impor taxas de juros que só favorecem ao mercado financeiro, aos investidores financeiros. O que a gente assiste é o Banco Central do Banco Central do Banco Central do Banco Central do Banco Central.